E me dei de quebrada Ei, cola no smartphone Que hoje eu vou fazer você dormir E vou participar dos teus sonhos Mesmo estando aqui e você aí E deixa ele online Que amanhã bem cedo o seu primeiro bom dia Vai ser meu pra você saber que estou aqui Pra se você chorar eu te fazer sorrir Eu tô aqui, meu Deus, acho que você tem ainda mais aí Passou que tá bom pra mim fazer você dormir E se você precisar eu tô aqui Te fazer sorrir até mesmo por telefone É só acreditar e colar no smartphone E hoje a minha voz vai tocar seu coração O agradável da vida é mostrar que não é em vão Sonhar com você, amor, me faz flutuar Hoje seu sonho vai ser eu pra essa paixão se completar E quando fechar os olhos, rap, imagine a gente Eu falando te amo se você tá carente Pois meu coração é seu, minha vida é só sua Amor, compreensão, carinho e ternura Não se preocupe com o escuro Eu vou te proteger e mesmo estando longe Quero estar com você e se a tristeza chegar Eu faço ela partir, eu vou cuidar de você Te farei bem feliz, pois seu olhar me acalma A sua voz é de um anjo, eu grito no Everest Que pra sempre te amo, não desliga amor Espera amanhecer, pra eu poder dizer Quero estar com você Ei, cola no smartphone Que hoje eu vou fazer você dormir E vou participar dos teus sonhos Mesmo estando aqui, você aí E deixa eu ir online Que amanhã bem cedo o seu primeiro bom dia Vai ser meu pra você saber Que estou aqui Pra se você chorar, eu te fazer sorrir E se você precisar, eu tô aqui Ei princesa, deixa o smartphone online Eu te prometo que o seu sonho hoje é realidade Me sinto conectado em pensamento e sintonia Até garanto suas lágrimas serão todas de alegria Pode contar comigo como foi seu dia Se na facul é estresse, vou mudar essa rotina A gente se completa um, sente a falta do outro Eu te procuro online e você liga de novo Nossa necessidade fala alto Nem é amor, mas ouvir a sua voz acalma e cura qualquer dor Eu quero as coisas simples pra viver sempre ao seu lado Um abraço, um carinho e um beijo molhado Senti a brisa do vento Tocando seus cabelos Ver o pôr do sol enquanto você se olha no espelho Esse seu olhar diz tudo em um simples gesto Hoje e amanhã Ficar contigo eu quero Se for preciso amor, eu passo a noite te ouvindo É inacreditável, mas te amo até do lindo Ai, que sono Boa noite Mesmo estando aqui, você aí E deixa eu ir online Que amanhã bem cedo o seu primeiro bom dia vai ser meu Pra você saber que estou aqui Pra se você chorar, eu te fazer sorrir A gente me pedeu, meu Deus Ache que cê nem tá mais aí Mas o que dá pra mim fazer E se você precisar, eu tô aqui E se você quiser E se você quiser Me pedeu, meu Deus E se você quiser E se você quiser E se você quiser